Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vem um menino na Rússia olhar para o céu El Salvador tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque esperam por nós Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China Eu vou, pelo chão do Brasil Eu vou, Deus me quer pras nações Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Como crerão naqueles de quem nada ouvirão? Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, Senhor Eu vou Eis-me aqui, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou As nações, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou As países não alcançados Eu vou, eu vou, eu vou Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar Posso ouvir a África pedir por socorro Ruanda, Somália, Nigéria Clamando por um pouco de amor Vou fazer tudo o que eu posso fazer Eu vou, tenho muito pra dar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, o evangelho pregar Como ouvirão se não há quem pregue Como pregar se ninguém se dispõe aí? Como crerão naqueles de quem nada ouviram Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou, eu vou 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 Eu vou Vi um menino na Rússia olhar para o céu El Salvador tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque, esperam por nós Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou Eu vou, eu vou Pelo chão do Brasil Eu vou, eu vou Deus me quer pras nações Como ouvirão se não há quem pregue Como pregar se ninguém se dispõe aí? Como crerão naqueles de quem nada ouviram Como crerão naqueles de quem nada ouviram Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, eu vou Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? É aqui, eu vou. É aqui, Senhor. É aqui, eu vou. Eu vou. Eu vou. Senhor, eu vou, eis-me aqui, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, as nações, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, as países não alcançados Eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou